Legal, legal, legal galera! Tô chegando aqui na cidade maravilhosa de Paracambi, no aeroporto de Paracambi. O primeiro aeroporto da Baixada, no sul do estado do Rio de Janeiro. Lindo aeroporto, lindo, 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 lindo. Um abraço galera, tô chegando em Paracambi. Aqui no aeroporto da cidade maravilhosa, chamada Paracambi. Paracambi, terra bonita. E olha aqui, é show de bola. Parabéns, lindo aeroporto.